E aí Show preguiça eu amo as nossas quintas eu sei que você ama também porque hoje é dia de mandar embora o estresse o sedentarismo a preguiça Você tá preparado Tânia você tá preparada ela já tava aqui aquecendo aqui ó durante o intervalo ela já tava Eu quero falar o seguinte pra galera aí de casa já deixa o celular naquele jeitinho pra mandar o seu registro aqui pra gente De você suando a camisa junto comigo com a Tânia eu tô ali no bastidor Tânia tá aqui comandando esse treino Mas aproveita não deixa de fazer mesmo com as suas limitações é hora de fighting Bora lá então pessoal mantém a sua postura tá uma perna frente da outra Mantendo a sua base lembra do cinturão abdômen contraído fecha sua guarda ok E aí a gente vai só aquecendo Lembrando que a Teru falou A sua desculpa não pode ser maior do que a sua vontade de ter saúde de viver bem Atividade física remédio então bora Vai trabalhando a sua respiração lembrando que sempre que eu faço movimento eu trabalho posicionamento dos pés pra não me machucar ok E agora eu posso fazer um pouquinho mais rápido E ó se esquiva e já vai aquecendo um pouquinho as pernas ok E aí lembrando cada um na sua intensidade eu posso fazer mais rápido ou eu posso fazer mais lento ok Vai da mobilidade de cada um certo Bora E já trabalha um pouquinho o aquecimento de membros inferiores Abdômen tá contraído 3, 2, 1, ei Bora pro outro lado A base A Tudo a gente começa pequenininho Depois os bichinhos crescem Isso é fato Trabalhando a movimentação de abdômen Cintura escapular Ok E aí ó Membro inferior Trabalha a sua respiração A Atero ela não aguenta gente Ela fala Ai eu não tô aguentando Eu tô dolorida do treino anterior Mas é o que eu falo A vontade de ter uma vida saudável é muito maior Bora lá 3, 2, 1 Bora Trabalha um pouquinho as pernas agora ok Lembra Um movimento já conhecido Pras minhas senhorinhas em plantão Que eu sei que estão sempre junto conosco Não nos abandona Algo que eu acho muito importante Elas sempre estão fazendo Não é minhas meninas? Tô falando com vocês meninas Bora E aí Posso fazer um movimento pequenininho Ou posso fazê-lo maior Cada um na sua intensidade Aqueceu Boa Bora 1, 2, 3 1, 2, 3 A A 2, 3 Volta 1, 2, 3 A Voltou 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Para o outro lado 1, 2, 3 Pequenininho Pequenininho Para quem quiser fazer pequenininho Maior Para quem quiser abusar mais Ok? Ei 1, 2, 3 1, 2, 3 Pa, 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 pa Ok? 1, 2, 3 Pa, 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 pa Bora Pa, 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 pa Ah! Bora aqui, ó Só no balanço Ei 1, 2 Cruza Cruza Ok? 1, 2 Cruza Cruza 1, 2 Cruza Cruza Mais rápido Ok? Bora Balança E balança Bora, Saio Um pouquinho mais rápido Só mais um Pa, 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 pa Tirou Ok? Recupera Tudo para o outro lado Pa, pa Balança Gancho Gancho Balança Pa, pa Um pouquinho mais rápido Pa, pa E agora é direto Simbora Pa, pa, pa De novo Pa, pa, pa Mais um Pa, pa, pa E o cotovelo Pa, pa, pa Boa Respira Tá se divertindo aí, né Teru? Bora lá 1, 2, 3 Chuta Volta Volta 1, 2 1, 2, 3 Chuta Volta 1, 2, 3 Chuta 2 Tudo legal Ok? Simbora Ó Pa Pa Voltei 1, 2, 3 Chutei 1, 2, 3 Ah Ah 1, 2, 3 Chutei Volta 2 toques Pa, pa Pa Pa, pa 1 E 2 1 E 2 1 2 Tá lindo 1 2 Recupera Tudo pro outro lado Ai meu Deus Olha a coordenação Gente, agora é hora do tic-tac Entrar em conflito Tudo muito tranquilo Pa, pa, pa Pa Pa, pa 1 E 2 1, 2, 3 Chuta 1, 2, 3 Ah Ah 1, 2, 3 Chuta 1, 2, 3 Ah Ah 1, 2, 3 Chuta 1, 2, 3 Ah É a última 1 Vai, virou Double Ah Ah Só balança Ai meu Deus Tá caindo as madeixas Daqui um pouco eu pergunto Cadê meu rosto? Sobe tudo Bora Só no jab E depois a gente vai fazer aquele Soquinho Que ele vem de baixo Pra cima E aí ó Ok ó Double Double Tô ficando descabelada, gente Socorro, produção Gente, isso faz parte, tá? Double Double E agora eu quero só o single Ok? Bora 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Bora 3, 2 Bora Teru 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 A última 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Cruza 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 Balança Vamos Lambujenzinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cruza Cotovelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cruza Cruza Cotovelo Cotovelo Balança Aê Respira Solta o ar Tá todo mundo rindo de mim Da minha coordenação Na hora, senão ia ficar igualzinho o Capitão Caverna Tá cheio de interação aqui, Tânia De gente que fez o fighting Semana passada a gente teve um problema aqui Mas hoje a gente vai trazer todo mundo que mandar Vamos ver o primeiro agora já Boa Olha aí a Mara lá de Santarém do Pará Essas duas maravilhosas Já fizeram o fighting aqui que eu já vi Beijo A Gleide Matos também mandou de São Bento na Bahia Olha lá, Tânia Olha o golpe Beijo Gleide A Michele Olha a Michele A Michele é nossa parcerona também Também tá sempre junto E ela tem um professor ali que fica de olho nos golpes A Nilde mandou Olha a minha filha no ritmo A concentração, gente Amei Ah, um beijo Linda Obrigada, Nilde Olha a Jussara mandou Teru mandou um beijo pra minha mami Poderosa A Vani, ou a Vani, eu acho Ela ama seu programa e faz os exercícios com todo gás A Vani, ou a Vani, entrou pra mais uma do meu time, né? Linda Um beijo pra você A Bibi mandou Olha aqui quem tá fazendo o fighting, Tânia Ai, gente Vixe, se prepara A Abby mandou também teru, eles são meus pequenos que amam exercitar com vida e saúde Obrigada pelo carinho, por esses vídeos tão legais Olha aqui o Osni, o Osiel de Teti, Moçambique Adoramos o seu programa, beijos Cris, obrigada pelos seus vídeos A gente também ama ver vocês de Moçambique aqui, junto com a gente no Vida e Saúde Obrigada, viu? Eu acho que vai chegar mais alguma coisinha aqui, Tânia Ao longo do intervalo, que a gente vai tomar uma aguinha Você se recupera aí Seca o bigodinho que suou Dá uma ajeitada aí A gente vai fazer torta de banana ainda hoje A receita é super fácil Tânia, quem quiser fazer fighting o tempo inteiro, a semana inteira Tá disponível no nosso canal do YouTube E você percebeu que a criançada na frente da TV nem parece que tem criança em casa E ainda tão fazendo algo que é muito saudável Fechou, fechou Você já sabe o que fazer então Youtube.com barra vida e saúde NT Obrigada por hoje, Tânia Obrigada, Bela Semana que vem te espero Ok, estaremos juntos A gente faz um rápido intervalo Então na volta tem receita de torta de banana É já, já